Homem é preso por tráfico de drogas na zona rural de Caraí. Durante a operação de repressão qualificada ao crime de drogas na zona rural de Caraí, no dia 15 de junho de 2024, a polícia militar recebeu informações de que havia um comércio ilícito de drogas em um estabelecimento tipo bar. Diante da situação, foi realizada abordagem no local onde foi possível prender um indivíduo maior que estava de posse de uma sacola e tentou despeçar logo na chegada dos policiais militares. Após busca realizada, foram localizados diversos pinos de cocaína na sacola dispensada pelo autor. Sendo assim, o indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à delegacia de polícia civil para as providências de polícia judiciária. Parabéns para a equipe da Polícia Militar de Caraí. Tenente Paulo Viana. Soldado Rony. Sargento Júlio. Sargento Diego. Produtividade dessa grande ação. Um autor maior preso. 62 pinos de cocaína. Um aparelho celular apreendido. 32 pinos de cocaína. Obrigado.